Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Apresados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz Fora, Minas Gerais, e nós estamos estudando o livro Gênesis do Antigo Testamento, agora entrando no capítulo 39, que nós vamos falar sobre os inícios de José lá no Egito. Nós já conversamos anteriormente sobre como José foi parar no Egito. Agora nós vamos dar sequência à história do José lá no Egito. José fora, portanto, levado ao Egito, Putifar, que era enuco do faraó, e comandante dos guardas. Um egípcio comprou dos israelitas, que o levavam para lá. Ora, Eavé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa do seu senhor, o egípcio. Como seu senhor via que Eavé o assistia, e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça a seus olhos. Foi posto a serviço do senhor, que o instituiu com seu mordomo, e lhe confiou muito o do que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi proposto a sua casa, preposto a sua casa, e ao que lhe pertencia, Eavé abençoou a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Eavé atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Entrou e entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte, e tinha um rosto belo. Está vendo como é quando você está sendo preparado para um trabalho? Como é que Deus nos protege? Não é? Você vê, os irmãos de sangue dele fizeram aquela coisa triste com ele, expulsaram ele. Praticamente tiraram José do caminho deles. Mas um outro, completamente desconhecido, o acolheu. E ali aceitou aquilo, tudo o que José quis dizer para os irmãos dele. E esse putifar, que era um enuco, um vladu do faraó, geralmente esses enucos, eles eram enucos para que eles pudessem cumprir tarefas muito importantes junto ao rei. E aí ele, então, aceita, acolhe José, e José pôde mostrar para ele quem ele era. E eu acho interessante quando ele coloca aqui, olha, José era belo de porte, e tinha um rosto belo. A beleza, ou o belo, ele está na razão direta da perfeição, da harmonia, da inteligência. Então, para você chegar ao belo, você tem que passar por esses três caminhos. inteligência, harmonia, e perfeição. Aí você chega ao belo. E para um olho, um olhar, perceber o belo, ele também tem que ter que passar por esses caminhos. Então, muitas vezes, esse belo, não é o belo que nós vemos hoje. Às vezes você vê hoje um jovem, ou uma jovem, que você acha muito linda. essa beleza que estava falando de José, não é essa própria beleza desses jovens de hoje. É a beleza da época. Mas, na época, aquilo era muito bonito. E como José transmitia esses três elementos da inteligência, da harmonia e da perfeição, então, a perfeição que a gente fala aqui é no sentido, num contexto mais geral de atitudes, comportamentos, modos, isso tudo. Então, como ele agia assim, os olhares para ele eram direcionados para o olhar do belo. Certo? Isso é importante sabermos. Porque nós ficamos falando muito aí, fulano é bonito, fulano é feio. Tome cuidado, porque pode ser que o feio seja os seus olhos. Às vezes você aqui não está conseguindo ver o belo que está na sua frente. Ou, às vezes, você vê um belo onde não existe. Às vezes eu vejo coisas aí que o pessoal acha muito bonito, mas, nossa, é tudo desarmônico, o pessoal acha lindo. Então, o belo está na razão direta de quem olha. Vamos lá. José e a sedutora. Agora vem. Claro que uma pessoa bonita, uma pessoa elegante, vai ser seduzido. É aí que entram as provas. Aí é o perigo. Agora sim é o perigo. Às vezes você chega no centro espírita e a pessoa é muito bonita, ou um homem, ou uma mulher, uma jovem, uma jovem, e aí começam os olhares. Isso aí é perigoso, porque eu posso olhar o belo. Não tem problema nenhum eu olhar o belo. Eu trabalho com arte, e a arte, ela é uma demonstração do belo, ela tem que ser uma demonstração do belo, mas não é arte. Então, eu sempre lidei com isso. Chegavam lá no nosso trabalho moços e moças lindíssimas, mas nós estávamos ali interessados num trabalho, não na beleza delas, beleza física, nada disso. Então, no centro espírita também tem que ser assim. Então, se chega uma pessoa muito bonita lá no centro, eu tenho que entender para primeiro, ela tem o direito dela ou dele. Então, eu não tenho que chegar invadindo aquele espaço. Se eu tiver compromissos conjugais ou de relacionamentos, então nem pensar. Como Jesus falou, só de você pensar você já cometeu adultério. Isso é muito complexo, isso. Porque nós lidamos com essas situações quase todo dia no centro espírita. Chega uma pessoa muito elegante, muito bonita, a gente fica, nossa, sabe? Você pode até observar que coisa pessoa bonita, mas, sabe? Não desejar, achar bonito é uma coisa, o desejar o que você achou bonito é outra. Aí precisa saber se eu posso partir para o desejo. Aí é um exame de consciência. Isso aí que significa maturação do espírito. Vamos lá, José e a sedutora, nós fomos no capítulo 39, versículo 7. Aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse, dorme comigo. Olha só, gente, isso acontece hoje muito, muito mesmo. Hoje você encontra uma pessoa de manhã, de noite, você já está dormindo com essa pessoa daquela época também. Isso é atávio, quando a gente não sai disso, a gente não consegue resolver essas questões dentro de nós. Por isso que nós temos problemas seríssimos para resolver. Olha que coisa interessante, né? Então, a mulher foi logo dizendo, dorme comigo, mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se comprazia, não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentia pecar contra Deus. Ainda que ela quisesse, José não consentia dormir ao seu lado e entregar-se a ela. Esta é a prova. Esta é a prova. Certo? Então, ele estava ali e foi desejado para a mulher do senhor dele que queria dormir com ele. Ele disse, não, eu vou pecar contra mim e contra Deus. Não vou fazer isso. Eu não vim aqui para isso. O meu senhor me confiou a casa dele. Me confiou tudo, menos você. Eu vou pecar contra ele. Esta lição é fantástica. e esse negócio aconteceu há 3.700 anos atrás, minha gente. E nós ainda estamos cometendo esses mesmos enganos até hoje. Vamos tomar cuidado, vamos gostar um pouquinho mais de nós. Quando ela fala aqui, não se entregar a ela. Quando eu me entrego a alguém nesse sentido, eu estou me expondo assim, de uma maneira muito, muito desprotegida para outra pessoa. Isso é que é o grande problema. É isso que nós temos que raciocinar. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa dizendo, dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos que fugiram, ela chamou seus domésticos e lhe disse, vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa ao meu lado, saiu e fugiu. Olha que maldade. Olha como é que aquele que é justo tem que vencer as suas provas, porque ele será perseguido. Então, a história foi uma, ela mudou o sentido da história e isso acontece. Para nós nos defendermos dos nossos erros, costumamos incriminar alguém. Se nós estamos fazendo isso ainda hoje, vamos acabar com isso, porque senão eu não vou ficar um espírito livre para seguir meu caminho. Se eu tenho esse nível de pensamento, se eu cometo um erro e jogo a culpa no outro, vamos pensar sobre isso. Colocou a roupa ao seu lado esperando que o senhor viesse para casa. Então, ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. E quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa no meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua cola lhe se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Agora você fica preso. Esses jogos de interesse são muito perigosos. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, tome cuidado com isso. Haja de tal forma que você nunca faça uma coisa dessa. Quando Jesus falou assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele porque o escândalo vier numa situação dessa. Ele não falou assim, ai daquele que foi escandalizado. Então ele não vai falar ai de José. Ele vai falar ai de Putifar e dessa mulher dele. Porque aí sim esses cometeram engano. Aquele que fez, que tomou a atitude errada e que cometeu engano, mesmo porque a mulher foi a mais responsável aí. então cuidado porque muitas vezes nós somos preteridos por alguém e vingamos daquilo. Foi o caso dela, ela foi preterida por ele. Ela queria ele e falou, não, não quero não. Não é isso que eu vim fazer aqui e ela como foi preterida, o que ela fez? Ela então vingou dele. Será que nós estamos fazendo isso? José na prisão. Assim ele ficou na prisão. Mas Yavé assistiu José, estendendo sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça nos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que ele fora confiado, porque Yavé o assistiu e fazia prosperar o que ele empreendia. a pessoa do mal, onde ele chega ele vai fazer o mal. E a pessoa do bem, onde ele chega ele vai fazer o bem. Não importa a situação. Então eles tiraram José lá da família dos irmãos lá, ele foi fazer o bem na casa de um senhor. Chegaram lá, arrumaram uma confusão, uma encrenca com ele, ele foi preso, foi fazer o bem na prisão. Isso é uma lição linda para nós, muito maravilhosa. Será que eu estou fazendo o bem ou o mal? porque onde eu estiver eu estarei fazendo o que eu sou, cumprindo as minhas propostas pessoais. Então José não se intimidava, para onde colocavam ele ele era o bom, ele fazia a coisa bem feita. Abuseram na prisão, tudo bem, então eu vou ajudar o carcereiro, agora eu vou ser uma pessoa que possa ser útil nesse trabalho do carcereiro, sem reclamar, sem fazer nenhuma imprecação contra ninguém, sem tentar se defender nada, eu estou aqui, Deus está me protegendo, como o texto fala e a véu protegia, então eu tenho que pensar, Deus está me protegendo e onde eu estiver ele vai me proteger. Aquele famoso salmo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. No momento nenhum, ainda que eu ando pelo vale, ele vai me ajudar. então José dá essa grande lição para nós, o bem é bem onde ele estiver, assim como o mal é mal onde ele estiver. Para que lado que eu estou? Meu amigo, minha amiga, estou encerrando hoje agora o nosso estudo e vamos continuar no próximo encontro, eu agradeço a sua presença aqui conosco e continuo afirmando, mande sua sugestão, suas perguntas, nós estamos estudando todos juntos, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião também. Muito obrigado, fique com Jesus, que ele continue abençoando você, sua família, seu lar.